1, 2, 3, e... Vamos ficar bastante olhando a música, isso vai... 1, 2, 3, e... 1, 2, 3, 4, e... A forma que você soprar e o som sair é muito na sua cabeça, porque é ela que vai gerar... Se você não se concentra no ar, o som sempre vai sair com esse piso. Aí você vai acostumar a passar antes, e o som vai continuar assim. Tem que mudar, já, na hora, na hora, na hora, hoje. Vamos lá. 1, 2, 3, 4...